Olá Snivers, vamos comentar sobre o capítulo 168, eu já trouxe outros vídeos comentando sobre o mangá, anime e sobre os personagens de Jutsu Kaiser, então clica nesse card para conferir os outros vídeos. Continuando na ação, na verdade esse capítulo foi bastante ação, enfim, continuando no clima da luta, o Megumi foge do olho explosivo do Hazenoke que possui 35 pontos, em seguida ele é atacado pela garota de antes. Esse capítulo foi só o Megumi sendo atacado por todo mundo, e quando ela atacou o mesmo, a questiona se ela aceita aquilo, se ela concorda com aquilo tudo, no mesmo momento o Hazenoke ataca novamente, jogando gasolina em ambos, e depois joga os dentes e causa uma explosão. E antes de explodir, ele corre para um cômodo junto a Remy, o Red também fez o mesmo, o Red possui 45 pontos e ele conversa com o Hazenoke nesse período ali, o Hazenoke fala que ele conseguiu fugir, que o Megumi conseguiu fugir, que ele não está morto, e o Red pergunta se ele havia morrido. O Megumi conversa com a garota dentro desse quarto, dizendo que se agora ela entende que eles não se importam nem um pouco com ela, que eles poderiam se portar menos com ela, e que se ela entendeu, é para ela dar um fora dali, mas ela o ataca novamente e grita que é para o Megumi dizer o mesmo que o Red a disse, que a ama e que irá protegê-la. Porém, o Megumi sábio como é, diz as vezes que ele vê lixo como ela, que se apegam demais nas palavras das pessoas, ao invés das ações delas. Afinal, falar é fácil, fazer é difícil, né? Então, leve isso para a sua vida, não se apegue muito às palavras das pessoas e sim suas ações. Interrompendo a lição de moral do Megumi, o Chidro chega, dizendo que foi uma boa luta, e que ele não acredita que o Megumi já está tão machucado, e que não foi fácil subir até ali. O Megumi, com zero paciência, diz que ele deveria ter usado as escadas, e ele pensa de fundo que são 4 contra 1, e que será difícil, mas que ele quer pegar os pontos deles, curte o que custar, e finalmente o Kogani aparece, notificando a regra 10. E meu Deus, que fofo, o Megumi sorrindo ao ver que o Itadori conseguiu, esquentou muito meu coração. O Chidro questiona que regra é aquela, totalmente perdidão, mas o Megumi resolveu explicar a regra, utilizando o método da porrada, e foi para a símbolo do Chidro, invocando o elefante abundante, quebrando o lugar todo, e por fim ele mata o Chidro, pegando os seus 5 pontos. Enquanto o Megumi se questiona, o que ele está fazendo, que eles vão ter que juntar pontos, daqui pra frente do mesmo jeito, mas que a irmã dele desse jeito não vai ser forçada a participar de lutas de vida ou morte. E ele se diz para não entrar em pânico, para confiar em todo mundo, para ele não se prender nos pontos daqueles caras, e que ele fará tudo o que puder para lidar com o que vier. Então esse momento é ele refletindo sobre o porquê ele está fazendo aquilo, que não há necessidade, que eles vão ter que pegar pontos daqui pra frente de qualquer jeito. Então é só o Megumi eles questionando da situação e do que ele está fazendo naquele momento, e o que ele está tendo que fazer para proteger a sua irmã, para que ela não acabe morrendo ou matando dentro do jogo do abate. E nesse quadro, ele me lembrou muito a Maqui atualmente, com o sangue no rosto, parecia um pouco as cicatrizes que ela tem. Enfim, enquanto isso, o Red está indignado, dizendo que foi um desperdício de pontos, e que ele foi derrotado antes mesmo de até ativar a técnica maldiçoada, se referindo ao X-Zero. O Megumi pensando com seus botões, deduz que a Rame fugiu, e que mesmo assim são dois contra um, e que a primeira explosão o afetou bastante, e que não tem como ele fugir. Ele cogita utilizar o domínio, mas não está completo, e que por conta disso, ele não consegue selar os seus inimigos em uma barreira fechada, e que se eles conseguissem fugir da barreira, ele teria feito o domínio à toa. Então não seria vantajoso para ele fazer o domínio. Então o Razenou que ataca o Megumi, mas alguém toma a explosão para si, dizendo que aquilo é muito perigoso, deixando todo mundo surpreso. Então essa pessoa chama eles de covardes, afinal são dois contra um, e que era para eles contrimpar, pois mesmo não sofreu danos. E essa pessoa é Takaba Fumiriko, com seus 0 pontos. Ele é um comediante que apareceu no capítulo 146, e foi o fim do capítulo. Lembrando que tem um capítulo extra, um especial para alertar que o filme de Júlio Socagem Zero está chegando no dia 24. Esse extra acompanha o segundo ano, ainda na época que eles eram o primeiro, trabalhando e vendo as dificuldades de conseguir um emprego. Com a participação da Uta Rime, e até uma pequena aparição do Gojo em um anúncio. Eu gostei desse capítulo, eu estava com receio do Megumi tomar uma surra, como eu tinha dito na análise passada. Mas por sorte, ele conseguiu dar conta dos ataques, isso é ótimo para quem gosta do Megumi, porque ultimamente ele só tem apanhado, e finalmente ele conseguiu dar conta dos inimigos. Eu achei super fofo o jeito que ele sorriu quando a regra 10 foi adicionada, mostrando a confiança que ele tem no Itadori, mesmo com tudo que tem acontecido. E o Megumi também mostrou que ele é bem diferente do Itadori, o mesmo matou um participante, conseguindo os 5 pontos dele. Então dá para ver que mesmo que o Megumi esteja mantendo a calma, ele ainda tem uma ideologia totalmente diferente do Itadori. E que se for preciso matar, ele matará, e a aparição do Takaba foi totalmente inesperada e engraçada, afinal ele é um comediante, talvez não um dos melhores, mas é. Agora é ver quais as habilidades dele, ele tem 0 pontos, então não matou nenhum jogador. Enfim, quero ver no que vai dar esse conflito entre eles, e espero logo que o Itadori e o Megumi se encontrem. Esse capítulo foi mais ação, então não teve grandes informações sobre o jogo, sobre o que aconteceu com o Ghetto no capítulo passado, sobre o que eram aquelas negociações, e sobre o real objetivo do jogo do Abate, então não teve nada realmente interessante para o jogo, nada que mudou um pouco a jornada do jogo até agora. E agora é esperar o capítulo 269, e não se esqueçam do filme também. Então eu acho que, provavelmente o próximo capítulo, talvez o Riguruma não se juntou ao Itadori, o Megumi não se juntou ao time deles, mas talvez eles vão compensar o Riguruma não ter se juntado, colocando o Takaba. Então eu acho que ele provavelmente vai entrar para o time agora, ou talvez não, talvez ele surte e ataque todo mundo, tem chances, dependendo da habilidade dele também, até agora ele não matou ninguém, então talvez ele não seja tão forte. Mas eu acho que eles vão colocar o Takaba no grupo, já que eles não colocaram o Riguruma. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, gostaram da análise, se inscreve no canal, ative as notificações, porque assim, se esse canal chega a mais pessoas. E também, deixe seu like e comentários, porque assim, eu sei que vocês estão gostando do vídeo, e é para continuar. Esse vídeo vai ser um pouquinho atrasado, porque eu tive alguns problemas técnicos aqui. Então, ele vai ser um pouquinho atrasado, e também vai atrasar o capítulo análise do 169. Mas é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, e até mais!